A CIDADE NO BRASIL 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 Como uma menina toda a vida ela lutou E mudou a sua sorte e a todos ela calou Nascida em balança ela flutua pelo ar Nem menina, nem mulher, Carol seduz com o olhar Corpo de volúpia feminina como a dança Dança as ânsias traz, lua sob o luar A ordem lá de cima manda ela se cobrir Tal vitalidade não é pra ser civil Julgam a menina só por ela ser feliz Com lágrimas nos olhos, Carol fez o que quis Ela então se torna mulher maravilha Força de guerreira e doçura de menina Hoje aprendo olhando minha filha Que toda mulher é uma heroína Ela então se torna mulher maravilha Força de guerreira e doçura de menina Hoje aprendo olhando minha filha Que toda mulher é uma heroína De um jardim regado brotou fruto tão belo Ana cuida só desse milagre singelo Como uma leoa que defende sua cria Ana sai a caça Não há noite nem há dia A ordem lá de cima manda ela desistir Julgam que esse fardo é pesado e vai cair Com superpoderes Ana se transforma em três Chefe, mãe e pai Todos de uma só vez Ela então se torna mulher maravilha Força de guerreira e doçura de menina Hoje aprendo olhando minha filha Que toda mulher é uma heroína Ela então se torna mulher maravilha Força de guerreira e doçura de menina Hoje aprendo olhando minha filha Que toda mulher é uma heroína E me dizem assim Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho